Os governos petistas é a mesma coisa, ah não, mas educação financeira é maligno, é você incentivar as pessoas a serem capitalistas, não, é um sujeito saber que ele pode gastar uma parcela daquilo que ele ganha, o resto ele precisa poupar, que existe um amanhã para o qual ele precisa se preparar. Quando o assunto é fazer com que os impostos que já pesam muito nas costas, principalmente dos mais pobres, aí você tem quase que um consenso dentro desse plenário, e segundo, desmentir esse discurso falacioso de que não, agora nós queremos tributar o lucro dos bancos para reverter isso para os mais pobres, Ora, se de fato quisessem acabar com esses juros extorsivos, se de fato quisessem acabar com esse endividamento excessivo que nós temos nas famílias brasileiras, primeiro, tanto governos petistas como bolsonaristas abririam o mercado de bancos, vamos lembrar, durante os governos petistas, recorde de lucro dos bancos, durante o governo Bolsonaro, mais uma vez, recorde de lucro dos bancos, então é um ciclo sem fim, Todos vão lá, dizem que são contra banqueiros, ah não, as esquerdas são contra banqueiros, aí o Lula, a primeira coisa que ele faz é colocar o Meirelles no banco central, aí quer dizer que é contra banqueiro, né, depois aumenta a taxa de juros para 10, 11, 12%, aí quer dizer que é contra banqueiro, passa 13, 14 anos de governo, não aumentando a tributação em cima dos bancos, e agora, de repente, a grande solução é tributar agora, que não são eles que estão no governo, é realmente assim, de uma hipocrisia gigantesca, Tanto de bolsonaristas, como de petistas, que querem aumentar imposto no meio de uma crise, o governo Bolsonaro já poderia ter implementado educação financeira na educação básica, já poderia ter feito com que milhões de famílias, pelo menos a próxima geração, ou as próximas gerações, soubessem o que significa um juro rotativo no cartão de crédito, os governos petistas, a mesma coisa, ah não, mas educação financeira é maligno, é você incentivar as pessoas a serem capitalistas, não, É um sujeito saber que ele pode gastar uma parcela daquilo que ele ganha, o resto ele precisa poupar, que existe um amanhã para o qual ele precisa se preparar, que ele não pode cair numa armadilha de uma propaganda de crédito barato para depois se endividar o resto da vida, E mais uma vez reforço, se quisessem de fato combater o oligopólio dos bancos, que inclusive os próprios bancos públicos fazem parte desse oligopólio, quando a gente fala dos lucros exorbitantes dos bancos e dos juros extorsivos, os bancos públicos também estão lá na mesma toada, estão no mesmo balaio, e isso as esquerdas não falam absolutamente nada, E os petistas e os bolsonaristas também se negam a enfrentar esse grande oligopólio chamado sistema bancário brasileiro e permitir que as empresas possam abrir, que as factoring, por exemplo, possam fazer empréstimo, hoje, o grande sistema de crédito de empresa é factoring, mas não é considerado banco e nem pode ser considerado banco, então vamos parar de hipocrisia e pensar um pouco no país. O deputado ou deputada defende um ponto de vista específico sobre a medida provisória. Deputado Kim Kataguiri? O absurdo que é o governo aumentar imposto no meio do momento de crise, e ainda sob a justificativa de que não tem outra alternativa, como não tem outra alternativa, 300 bilhões de reais em privilégios tributários que o governo concede para quem tem poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, 15 bilhões de reais em super salários que o governo se nega a aprovar, se nega a votar porque tem medo do Ministério Público, tem medo do Judiciário. Jair Bolsonaro sabe que não consegue enfrentar essas corporações que sugam o dinheiro do mais pobre porque se ele enfrentar ele vai acabar preso, porque ele tem rabo preso, porque ele sabe dos esquemas em que ele está envolvido. Aliás, hoje mesmo, senhor presidente, saiu a notícia de que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, 51 imóveis em dinheiro vivo, 25 milhões e 600 mil reais de dinheiro vivo. E querem nos fazer acreditar que esse é um governo honesto, e querem nos fazer acreditar que o Bolsonaro é um sujeito honesto, para ele conseguir comprar esses imóveis ele precisaria juntar com a sua família 126 mil reais por mês. Com qual renda ele juntou tudo isso? E por que 25 milhões e 600 mil reais de dinheiro vivo? É um caminhão de dinheiro. Lembram das malas do Geddel, que ficaram tão famosas? Pois é exatamente isso que ocorreu com o aumento de patrimônio e com a compra de imóveis da família de Jair Bolsonaro. Portanto, não tem mais dinheiro? Precisa aumentar imposto para ajudar o mais pobre? É só temporário? Vamos lembrar da última vez que a gente teve uma contribuição temporária, foi a CPMF. E a gente sabe o quanto esse congresso teve que lutar para derrubar. É mentira. Aumento de imposto é uma coisa que nunca volta aqui dentro dessa casa. Só aumenta, só aumenta, só aumenta desde sempre. E se tirasse o dinheiro da corrupção do governo, se tirasse o dinheiro da corrupção de Jair Bolsonaro e da sua família, tinha dinheiro mais do que suficiente para atender os mais pobres, os pequenos e micro empresários. Obrigado, presidente. Sr. Presidente, num momento de crise, é absolutamente impensável que o governo Bolsonaro aumente a tributação. O governo que se diz liberal poderia cortar gasto. Quer financiar, quer ajudar os pequenos empresários, os médios empresários? Muito simples. Poderíamos cortar super salário de juiz, de promotor, mas não. O governo preferiu boicotar e enterrar a emenda antiprivilégio que economizaria 15 bilhões de reais. Quer financiar, quer ajudar os mais pobres? Poderia cortar da picanha superfaturada que o governo comprou. Poderia cortar da prótese peniana de 20 centímetros superfaturada que o governo comprou. Poderia cortar da Skolbit superfaturada que o governo comprou. Da Heineken superfaturada que o governo comprou. Da Eisenbach superfaturada que o governo comprou. Das duas propagandas de 30 segundos que custaram um milhão de reais que o governo superfaturou. Tudo isso que nós revelamos na Comissão de Fiscalização e Controle. Se o governo tivesse realmente preocupado com os mais pobres e com a responsabilidade fiscal, não aumentaria imposto no momento de inflação. Ah, mas é aumento de imposto para os bancos. Veja só, nós temos um oligopólio com os bancos. O que os bancos vão fazer? Vão repassar isso para os juros do consumidor final, para o juro do mais pobre, para o juro daquele que está endividado. Ah, mas então você está defendendo o banco? Não. Tanto governos petistas como o governo Bolsonaro poderiam fazer o Banco Central adotar uma política de livre concorrência. De abrir banco municipal, de abrir banco estadual. Mas não. Mantenha a mesma proteção dos governos petistas aos oligopólios dos bancos. Por isso tem o apoio das esquerdas nessa votação para aumentar imposto. Quando o assunto é aumentar imposto, não tem direita, não tem Bolsonaro, não tem Lula, está todo mundo votando junto. Essa vergonha de aumentar a tributação no momento de crise, quando deveria estar cortando da própria carne. Bolsonaro no momento de crise, o que fez? Aumentou o próprio salário. Assim como o Supremo quer fazer agora, assim como essa casa quer fazer agora. Dobrou o salário dos seus ministros militares no meio da pandemia. Enquanto líderes mundiais do mundo inteiro estavam cortando os próprios salários, Jair Bolsonaro dobrou o salário dos seus ministros militares, dobrou o salário do vice-presidente da República, aumentou o próprio salário e aumentou o salário de mais de 2.500 servidores que já ganhavam apenas R$ 39 mil. Se tivesse de fato preocupado com a população mais pobre, cortava na carne, não tributaria ainda mais e não endividaria ainda mais a população mais pobre, o empresário mais pobre. O empresário agora precisa de crédito, o crédito vai ficar mais caro, a taxa de juros já está em 12%, você ainda vai aumentar imposto e acha que isso vai ajudar as pequenas empresas? É de uma demagogia, é de um populismo tão barato, não à toa a gente já tem um rombo de 400 bilhões de reais para pagar no ano que vem, fruto do populismo desse governo que parece não ter cara de pau, parece não ter limites a sua cara de pau. Obrigado.